Olá, aqui é o Victor Palandri e vou responder a pergunta por que o Whey Protein fede, né? Eu vejo que muita gente procura por isso, pesquisa em relação a isso e eu vou acabar com essa dúvida agora mesmo. Bora lá! Na verdade, colocando lá, vamos dar os devidos créditos ao Whey, ele não tem culpa, tá? O que acontece é o seguinte, muitas vezes a coqueteleira é que tem um cheiro ruim. Por quê? Porque muitas vezes a coqueteleira tem o negócio de rosquear, ela tem o tubinho, a boquinha onde você coloca pra você tomar, ela tem uma peneira, algumas delas, outras tem uma bolinha que você usa dentro pra chacoalhar. Então cada coqueteleira tem a sua peculiaridade. Tem umas que embaixo elas tem uns riscos assim de plástico, não sei se você já reparou. E o problema é que muito do Whey ele fica encrostado nesses cantinhos. Ele encrosta no fundo, ele encrosta na borda, ele encrosta na parte de tomar ou então na peneirinha. E tudo isso, imagina, você tomando todo dia, todo dia, todo dia encrosta um pouquinho, ele vai começar a ficar com cheiro ruim. Outro ponto é, se você toma com leite, pode ser também que o leite comece a impregnar e mais o cheiro do Whey, aquilo não dá uma combinação boa e também não fica com um cheiro legal. Mas o Whey mesmo, ele não deve ter mau cheiro, tá bom? Ele pode não ter o melhor cheiro do mundo, mas, por exemplo, o Whey de chocolate, ele tem que ter um cheirinho de chocolate. O Whey de maracujá, ele tem que ter um cheirinho de maracujá. Então, assim, é você analisar o contexto num todo, tá? Como que a gente faz? A gente coloca, muitas vezes, a coqueteleira na cândida. A gente deixa lá na cândida, coloca água quente pra se certificar de que toda a sujeirinha tá saindo, pra conseguir também revitalizar, né? Tornar a coqueteleira como se fosse nova, deixar muito mais perfumada. Então, beleza, fica certinho pra tomar o Whey de novo, tomar o Whey de novo. E sempre depois que toma, jogar água ou então lavar mesmo, se for possível. Passar buchinha, passar esponja. Não deixar essas crostinhas, esses restinhos sobrarem. Porque esses restinhos, quando vão ficando em excesso e com o tempo, eles vão começando a deixar a coqueteleira mais fedida, tá bom? Mas não se preocupe, se você não gosta do cheiro do Whey, tudo bem, né? Não tem o melhor estilo do mundo. Tem gente que não gosta do sabor também. Eu, particularmente, não sou muito fã do sabor de Whey. Nem o Whey, assim, no geral. Não é uma coisa que eu goste, assim. Mas eu tomo porque eu preciso pra suplementar, pra conseguir atingir o número de proteínas que eu preciso na minha dieta. Tá bom? E se você quer saber mais sobre o Whey, a gente tem aqui nossas playlists. Você pode estar acessando outros vídeos, outros conteúdos legais sobre o assunto. E aqui embaixo tem na descrição também um link em que eu falo mais sobre os suplementos alimentares, quebro alguns mitos, falo algumas verdades. É um texto inédito e exclusivo meu, que você tem que ler se você quer entender mais sobre suplementos alimentares. E também você pode se inscrever no canal pra continuar acompanhando meus novos vídeos, tá bom? É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.